Boa noite, minha gente! Estamos lá ao vivo pra todo o Brasil! Bonitos e bonitas! Esse é o programa mais delicioso, com certeza, da sua noite. Muito bem! Até pode ser do dia inteiro, tá? Ó, tá lotado de polêmica. Tem treta em família, tem processo, tem muita coisa. Não sai daí que o negócio vai esquentar, com certeza. Aliás, o negócio já esquentou. E se esquentou, eu falo com você da internet. Ó, nossas redes, facebook.com.br tvfama. E tem o Twitter e o Instagram, que são iguaizinhos, tá? Arroba tvfamaoficial. Quer aparecer aqui com a gente, ao vivo? Então conta um babado, comenta sobre o programa, fala alguma coisa com a hashtag tvfama. E aí você pode aparecer aqui e a gente ler o seu tweet, fechado? O mais legal é isso, amor, poder aparecer aqui com a gente. Ah, eu adoro. Qualquer dia eu vou soltar mais um tweet pra aparecer aqui junto comigo mesmo. Ó, vamos direto pra ele, amor? Bora! Central de fofoca agora, com o Nelson Rubens, com gostinho da bomba que ele vai dar pra nós hoje. Boa noite, Nelson Rubens! Ok, ok, Flávia, Diana, Marcelão, uma boa noite, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Que gostinho, é um gostão. Uma bomba deliciosa. Estrela de novela da Globo, pode ter trocado o namorado por um galã. Ah, quem será? Daqui a pouco, detalhes. Eu vou destilar o meu veneno. Sempre. Ó, e posso falar, se for um galã por um galã, né? Elas por elas, não sei. Pode? Ué, pode. Ah, é, Marcelo? Pode não. Ah? É. Pode ou não pode, Nelson? Daqui a pouco, mas o outro não é galã de novela. Ah, o outro não é galã. É namorado. E daqui a pouco tem uma bomba também, uma bomba, um ator envolvido numa treta com a Globo. Eita. Ih, daqui a pouquinho, então, você volta pra destilar o veneno pra gente. Obrigado, Nelson. Até já, Nelson. Até já. Nelson tá radiante nessa luz que vem dele. Tá, fez aniversário. Ele tá todo, todo, meu filho. Vamos direto, amor? Agora, gente, saudade de viajar, meu filho. Saudade. Vamos pegar nossa ponte aérea e vamos pro Rio de Janeiro conversar com Fá Mariano. O que será que Fá vai trazer pra gente hoje? Olha lá, já chega a sorrir bem. Fá Mariano, o que traz isso pra mim? Boa noite, Fá. Boa noite, Flávia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Brasil. Olha só, daqui a pouco, aqui no TV Fama ao Vivaço, uma bomba envolvendo Gabi Amarantos. Ela está sendo alvo de boicote dentro da Globo? Você vai entender isso ainda hoje aqui no nosso programa. A gente deu até que ela ia ser atriz... Ela ia ser não, ela ia fazer apresentadora, atriz, ela é toda completa. Outro dia a gente falou disso aqui, né? Sim, acho que a gente vai... Tá relacionado a isso, viu? Eita. Tem gente que está torcendo o nariz. Quero saber. Então tá, daqui a pouquinho você volta. Eu gosto que eles chegam, tacam o veneno e some, entendeu? Só dá um... Daqui a pouquinho. Olha só, gente. Douglas Sampaio deu uma entrevista bombástica pra nós aqui do TV Fama e ele inocentado no caso de agressão. O ator disse que vai processar artistas e jornalistas que se posicionaram contra ele na época da polêmica. Você não se posicionou não, né, na época? Aperta o play. Aperta o play. Aperta o play. Porque também eu não falei nada não. Eu nem sei direito. Ah, não sabe? Douglas Sampaio vive um momento positivo na vida pessoal e profissional depois de ter sido absolvido das acusações de agressão de duas ex-namoradas. O resultado mais recente refere-se ao processo movido pela atriz Rayane Moraes há cerca de cinco anos, em que ela o acusava de ameaça, perturbação e violência. Agora ela vai ser processada, né? A gente vai entrar com o processo de calúnia, difamação e tudo mais, os danos morais, cessantes e tudo mais. E ela vai ter que responder por isso, né, cara? Só lembrando que a gente falou aqui do caso da Rayane, mas teve o caso da Jennifer também. Jennifer virou réu, teria que me indenizar, ela não cumpriu o prazo, então subiu uma multa, ela pediu gratuidade da justiça, né, ela que transita por lugares luxuosos, né, e se diz totalmente espiritualizada, né. E aí o próximo passo é portas adentro, mas nunca vai me sanar tudo que eu fui prejudicado, assim, entendeu? Ninguém quer andar com uma pessoa que é acusada de um ato tão grave, né. Então, assim, eu fui de convidado de eventos, fui de convidado de trabalho. Acredito que até hoje deve ter gente na rua que fica na dúvida ali, tipo, ah, foi inocentado, mas e aí? Eu acho que a lei Maria da Penha, ela é uma lei muito válida. Eu acho que a lei deveria ser revista e apenas ser dobrada pra mulher, que faz a falsa acusação, porque eu poderia ter sido preso. Ela sabia da minha fragilidade de eu estar envolvido num processo no qual eu ganhei agora, né, com a Rayane. Ela aproveitou simplesmente o movimento Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, da Globo, né, fez todo mundo de palhaço. Mas eu acho muito feio também esses artistas que sabem o porte, né, da influência deles, de opinião deles na internet, não se retratarem. Douglas cogita entrar com novos processos judiciais. Até hoje eu espero uma retratação da Globo, da Patrícia Cogutti, inclusive, né, da Ken, enfim, de todo mundo que é envolvido no Grupo Globo, de ter essa autorresponsabilidade. E se não for feita a retratação, né, na parte jornalística, eu vou entrar com o processo, sim. Poder estar falando sobre isso numa TV aberta, né, num programa de vocês, como com o forte de vocês também, que é um programa grande, e eu sou o maior fã também do trabalho de vocês. É, cara, é muito importante pra mim. Mesmo em meio ao caos, ele conseguiu encontrar um amor tranquilo e segue em um relacionamento sério há dois anos. Mas eu sou um cara que eu me espelho muito nos meus pais, meus pais se conheceram no colégio e são casados até hoje. Meu sonho de vida é construir algo sólido como eles construíram. E assim, a Camila foi um presente pra mim. Como é que foi esse approach? Porque aquilo que a gente falou, né, as pessoas, elas ficaram, algumas pessoas ficaram com uma imagem de você do que tinha saído na mídia. Pode ser algo constrangedor até pra família dela. Antes de eu pedir namoro, eu falei, ó, é isso, minha vida é assim, parará, eu sou o rei do caos. Mas eu abri muito o jogo com ela, ela aceitou, entendeu? E a gente foi se encantando, se apaixonando cada vez, conforme o tempo foi passando. Sonho acordado pensando na gente, que bom seria poder te encontrar. Já quando o assunto é profissão, o coração do artista está dividido entre a atuação e a música. Eu tô numa fase de ressignificar, de me entender. Até o meu trabalho musical fala sobre isso, né? Eu exponho muito, o rap me dá a liberdade de eu expor tudo que eu penso, da forma que eu penso e de uma forma muito leve e motivacional pras pessoas. Muito bem, TV Fama já chega com uns assuntos polêmicos e segura essa. Eu avisei que o programa hoje estava recheado de coisas. O que está acontecendo na família Liberato? O que está acontecendo na família Liberato? As filhas do apresentador resolveram abrir o jogo contando detalhes da relação dos pais e ainda acusam a tia de manipulação, mentiras e até de roubo. De acordo com o Léo Dias, que conseguiu esse vídeo, Marina e Sofia nunca concordaram com a tia aparecida Liberato, que insiste em dizer que nunca existe união estável entre os pais. Então a gente procurou uma advogada, que foi a Viviane Ritchie, só que não deu certo, né? A minha tia conseguiu tirar a Viviane e daí a gente continuou com a nossa tia, né? Foi aí que veio a ideia de se emancipar. Eu e a Marina, a gente agiu da nossa própria vontade para ser emancipada e que a nossa mãe, ela sempre, tipo, ficou do lado da gente, nos apoiando em tudo. Ela nunca nos pressionou a nada. Ela sempre quer o nosso bem, né? Ela só quer o nosso bem, sempre. Nesse trecho, as gêmeas relatam como conseguiram a independência. A tia falando que a minha mãe que está manipulando a gente não é ela que está manipulando a gente. É a minha tia que tentou manipular a gente e que está manipulando o nosso irmão. O processo de partilha dos bens estaria parado e João, primogênito de Gugu Liberato, ficou do lado da tia, aparecida Liberato. O mais importante para minha mãe é a união estável, é ser reconhecida como união estável, não o dinheiro. Então, por isso que ela abrirá mão do que ela tem direito, né? De união estável, que eu acho que é 50%. Então, ela abrirá... Ou 62%. Ela abrirá mão disso e só quer um valor digno para ela poder sobreviver. E continuar. A gente nunca quis ter um desentendimento com o nosso irmão, né? A gente nunca quis ter nada de brigas com o meu irmão, nem nada. Até porque eu mandei mensagens para ele no WhatsApp, tentando convencer ele que ele está sendo manipulado. A gente deveria fazer um acordo com a mamãe, a gente deveria dar o mesmo valor que a vovó ganha, né? Que a minha avó ganha para a minha mãe, que é um valor digno. É, sendo reconhecida com isso, sabe? Protege a gente. Protege das pessoas roubarem da gente, da minha tia roubar coisas da gente, né? Roubar... Protege o nosso patrimônio, né? E isso seria muito bom. Que tristeza! É, fica muito triste porque, assim, independente de quem está certo ou quem está errado, mas são vários rolos, vários problemas que deixam a imagem que o Gugu deixou, que é tão linda, tão bacana, suja, né? É feio. Não é nenhuma questão de sujar a imagem do Gugu, e sim essa família, essas filhas. E aí tem um irmão envolvido, que a gente deseja é que todo mundo fique bem, fique feliz, e que isso se resolva da melhor forma possível. Claro. Porque, realmente, o Gugu foi um cara muito... tem uma imagem muito linda e não foi isso. Dá mais pra nós, né? Aprendemos muito com ele. Ele sempre demonstrou um amor muito grande pela família, pelos filhos, e agora, infelizmente, tá? Tomara que o desfecho dessa história seja feliz. É o que a gente deseja. Bom, gente, chega de polêmica hoje. Lógico que não, né? O TV Fama entrevistou MC Mirella. Como sempre, a cantora polemizou. A Mirella revelou pra nossa repórter, Lisa Gomes, algo íntimo sobre ele. Ele? Neymar. Eita, ó. Eu quero ver isso, meu Deus. Quero saber. Dá o play. Dá o play. Você viu? Eu vi. Ela parou isso com ela e depois com o Neymar. MC Mirella não para de causar. Ah, ficaram curiosos. Daqui a pouquinho a gente te conta tudo. Antes, vamos saber como anda a funkeira, que teve algumas passagens polêmicas por reality. É verdade que você já tá rica com reality, já ganhou tanto dinheiro. Ah, não é verdade isso daí não, hein, gente? Como que é assim? Não é, não é ruim ou bem pra entrar no power? Ah, eu ganhei um cachê, né? Um cachê, mas não é um cachê ruim, não. É um cachê bom. E não é que a Mirella gostou da experiência de ficar confinada? Mas eu posso te fazer uma pergunta que a gente andou voçando sua vida? E aí, pro BBB? Ah, eu iria fácil. Me jura, Mirella, você encararia? BBB, BBB, Lisa BBB é babado. E vocês repararam como ela está com um corpaço? Agora, gente, no corpo da menina, você não engorda, né? Graças a Deus. Gente... Você faz algum trabalho, alguma coisa que você não engorda. Eu não faço nada, como um monte de besteira, doce. É o tempo todo, o horário é tudo errado de comer, não segue dieta nenhuma e, tipo, não consegui engordar. Tudo isso você está exibindo lá no site de Controle dos Abortos. É verdade, gente. Conta pra mim essa história. Você viu? Você está milionária. A galera já está adorando esse babado, porque está todo mundo fazendo agora. Super apoio. É verdade, é verdade. Sei, tipo, esse negócio de dar dinheiro mesmo, assim, de fotos sensuais. Mas o Dinho, parece que não gostou muito, né? Ah, ele no começo não gostou, mas depois ele começou a apoiar e ele está até querendo fazer a dele agora também. Ah, minha mãe e meu pai, no começo, assim, eles não queriam, né? Tipo, não queriam, né? Mas eu falei, gente, é uma escolha minha e, tipo, vou contar com o apoio de vocês. E como deu certo, aí eles me respeitam, sabe? Não é aquela coisa, tipo, que ficam me incentivando, vai, faz isso, não, não, não. Mas é aquela coisa, tipo, de respeito, sabe? Comigo. Pousaria pelada? Eu pousaria, eu acho que sim. Agora sim. A conversa está ótima, está tudo indo bem, mas... Diz aí, Liza. Agora, que história é essa? Você pegou Neymar. Gente do céu, isso faz tanto tempo. Eu nem cheguei a comentar com ninguém isso. Era uma coisa, tipo, já tinha acontecido faz um tempo. E como ele falou primeiro que eu, aí quando resolveram perguntar, eu resolvi responder, né? Como ele já tinha falado, já tinha soltado, então sim. Mas foi bastante tempo já, estava solteira. Mas foi bom, né, amiga? Ele é um anjo, ele é um amor, sério. Ele é um querido, ele é um querido. Ele é um querido, ele é muito divertido também. Muito, muito, muito. Uma pessoa assim que eu me surpreendi demais com ele. Porque por ser quem ele é, você pensa que não é outra coisa. Mas não, tipo, ele é muito gente boa. Humilde. Muito humilde, gente. Assim, com todos, todo mundo, assim. Se diverte com tudo. Tudo, menino brincalhão, assim, muito. Beija bem. Ai, meu Deus, ó. Deixa eu falar aqui. Seguinte, olha. Rodrigo Lombardi aparece no... É, gente, ó. O nome do ator... O ar desligou? Não, o ar está ligado. O nome do ator fica nos assuntos mais comentados do Twitter, tá, minha filha? Ó, o bumbum de Lombardi já tinha viralizado em 2015. Mas aí, né, parece que a galera já tinha esquecido. Então, vamos rever essa cena? Até que foi. Eu sei que é pra vocês. Não tem nada. Logo no primeiro capítulo de Verdades Secretas, Rodrigo Lombardi nos presenteou com essa bela cena. Com a reprise da minissérie, o bumbum do ator se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais. Entre os comentários, teve gente falando que não estava preparada para ver Rodrigo Lombardi nu e que o ator a deixa de perna bamba. Em 2015, nós do TV Fama tivemos o privilégio de falar com Rodrigo Lombardi sobre essa cena. Como é que foi pra você logo no primeiro capítulo pra gente? É o comentário de todo mundo, que foi a cena de você ficar com o bumbum à mostra. Você, como um ator experiente, acredito em... Foi numa boa. Foi lá, fez tranquilamente. Eu não esperava todo esse... Ó, 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 o que aconteceu. Não, 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 não. É. Mas passa a primeira vez ou a segunda? Duas vezes, né? Você ganhou de janeiro. Não, não sei. Não sei. Não sei. No Astro eu já tinha feito. É. Então, é... Eu, quando antes de vir pra Rede Globo, já tinha feito no teatro. Já... Então, a gente aprende a... A gente aprende a ter... É. Eu acho que... Não tem nada que nunca ninguém viu ali, né? É porque aquele bumbum tá inserido num contexto que faz com que aquele bumbum seja interessante. Não é porque, ah, é porque é o bumbum, é porque é isso, porque é aquilo. Não. É o contexto, é porque é uma história bem contada. Então, quando você tem isso num contexto geral de uma história bem contada, todo mundo pensa o que eu sou. É o famoso Conjunto Down. É, meu filho! Como a gente se envolve com o personagem, tem todo aquele... Como ele... Por que você tá de costas, Matheus? Tô só me ajeitando aqui, né? Você tá querendo mostrar o bumbum? Mentira! Não, tá louco! Olha aqui, Rádio Grey! Tô me ajeitando só, tá louca! Tudo pela arte. Como ele falou, tem um desprendimento no teatro, pelo personagem. É uma coisa muito natural. Mas ele tá desprendido. É que a gente pode admirar. Ele tá desprendido. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou postar no meu Instagram sem censura mesmo. Ah, é? É, eu vou fazer isso. E você acha que vai ser o mesmo sucesso que é do Rodrigo Lombardi? Ou o maior. Muito bem, que seu bumbum é lindo, meu irmão! Ah, tava esperando te ouvir. É nada, ele tá um galazão mesmo, eu posso falar? Ele é, eu vi sem a censura, tá maravilhoso. É um cara bonitão mesmo. E ó, vamos lá. Você, que sabe tudo sobre celebridades, bora testar esse conhecimento agora? Vamos! Você precisa adivinhar quem é o famoso na imagem que a gente vai colocar aqui, tá? Você aponta a câmera do seu celular por QR Code que tá aqui, ó, e dá o seu palpite. No RedeTV Plus tem prêmio pra quem tem sorte e pra quem manja muito de celebridades. Ah, uma dica. A celebridade que vai aparecer aqui hoje, a gente já falou no programa. Ih, então tá fácil, tá? Bora, bora, bora. Fica esperto, vamos lá, vamos soltar o primeiro número, diretor? Bora, vamos soltar o primeiro número. Dois! Dois! Bora ver. Ó, no meinho ali, hein? Número dois, temos um cabelo, um cabelo preto. Parece que tá na praia, né? Não parece? Não sei. Mas durante o programa a gente vai revelar mais. Combinado. Ó. Simbora. Sabe o William, meu cunhado? Sabe? Lógico. Hoje é dia dele, amor. É? Hoje é dia do feirante. Grande William, um beijão. Parabéns a todos os feirantes do Brasil. E pra homenagear essa profissão tão importante pra todos nós, chamamos quem? Val Marchiori pra visitar a C.A. GESP. Lá, ela causou um tanto. Você vai entender agora, dá o play. Olha só. Meu, o William é maravilhoso, ele faz o melhor pastel do mundo. Olá, TV Fama! Gente, hoje dia 5 de agosto é comemorado o dia do feirante, uma das profissões mais antigas do mundo. Eu vim aqui no C.A. GESP, que é um dos atacadistas de alimentos maiores do mundo, acho que o maior da América Latina e o maior do Brasil, com certeza. Pra gente conhecer, ver as frutas exóticas, mostrar um pouquinho pra vocês aqui do C.A. GESP. Hello! Vem comigo! O cliente pede desconto, não pede? A maioria pede, né? Tem que dar um descontinho pra vender. Você dá desconto? Tipo, 3 por 2, não é assim? É. Um pouquinho mais caro, mas a gente dá um desconto. O que que tem de mais gostoso, assim? Câmara, morango. Olha só, eu tô aqui com o Coronel Melo, me apresentando um pouco da feira aqui, né, Coronel? É, prazer nosso aqui, Val, muito prazer. Aqui é o varejinho de quarta-feira, tem que vir as pessoas aqui conhecer, principalmente hoje, né? Eu tô adorando. O Coronel me trouxe na barraca que eu gosto, que aqui tem queijo do mundo inteiro. Já tem mulher rica, milionária, querendo provar os queijos aí, ó. Coronel Melo, quanto tempo que o senhor tá aqui? Tô nove meses à frente da Cia GESP. O Brasil aí é um grande, é o terceiro maior produtor de fruta do mundo. E, infelizmente, as pessoas comem muito poucas frutas aí. Comer mais frutas, gente, além do que é saudável. Gente, eu tô com a Sônia aqui, que é a barraca do pastel. Feira boa tem que ter um bom pastel, não tem? Com certeza, e canta pastel é o melhor. Quantos anos você tá aqui vendendo pastel? Gente, acho que vocês vão revelar a minha idade, melhor não, mas já faz tempo. Mais de 30? Sim, pode ser. Mentira! A Cia GESP tem mais de 15 anos, aí tem outros lugares, a gente já tá há muito tempo. Esse aqui é de Itu, né? Nossa! Deixa eu ver, posso ver um? Que grandão! Agora vem cá, e o povo pede desconto aqui pra comer pastel? Aí, às vezes, quando vem em turma, eles pedem. E você dá desconto? Eu pede, a gente dá presentinho, dá agrado de casa, né? Saudade da Brunete e das meninas ricas. Mulheres ricas? Mulheres ricas, é, a Brunete. Brunetinha, olha aí, fica a dica pra gente saber onde tá as mulheres ricas. Queremos saber. Olha, eu acho que eu vou visitar pra ver se elas continuam ricas mesmo, o que elas estão fazendo, se casaram. Vocês assistiram? Sim! O que vocês mais gostavam de lá? É, de você, eu acho. Para eu, claro. De champanhe. De champanhe. Qual das mulheres ricas, além de mim, vocês gostariam de ver novamente? A Narcisa. Narcisa? Narcisa. Ai, que loucura, ai, que badalo. Aí, RedeTV, ó, fica a dica, hein? Elas querem ver a Narcisa também, hein? Onde estão as mulheres ricas? Vamos atrás da Brunete. Gente, eu achei uma barraca aqui que tem tudo a ver. Pimenta, que tira inveja, olho gordo, mal-olhado. Vou te falar, e tem algumas aí que eu preciso mandar essa pimenta aqui, que é uma das mais fortes. Quanto pesa esse carrinho? Esse aqui tá pesando uns 350 quilos. 350 quilos, você dá cansa? Olha, é isso aí, TV Fama. Adorei o dia aqui, né? No dia do Ferante. E agora eu vou atrás de mulheres ricas. Olha só meu carrinho, o Seu Luiz, ele vai me levar. É isso aí, gente. Feliz dia do Ferante. Partiu. Tchau. Seu Luiz, vai devagar, hein? Gente, Valma Kiori causando descalça na feira. Sem champanhe. Quer saber se tá todo mundo rico ou não. Se a mulherada ainda tá rica lá. Eu adorei a Valma Kiori. Adorei ela fazendo uma reportagem. Você que é famoso, quer fazer uma reportagem no TV Fama, manda um e-mail pra gente que a gente se aprova. Se o Robertinho, o diretor, aprovar, você faz uma matéria pra gente. Combinado? Já é sucesso, né, meu amor? Já chegou sendo comentada. Então já é sucesso. Será que é só isso? Vamos ver? Vamos entender com o Fá Mariano? Vamos direto agora pro Rio de Janeiro falar com o Fá Mariano que ele vai contar pra gente toda essa treta dos bastidores da Globo. Bora, Fá? Ó, até quando a gente tá sossegado, a bomba vem pelo WhatsApp. Uma confusão envolvendo o Gabi Amarante. A novela Além da Ilusão, ela tem previsão de estreia pro dia 7 de fevereiro do ano que vem, substituindo nos tempos do Imperador, é a novela da Larissa Manoela. E, dentre os personagens, tem uma personagem que se chama Emília, que é uma faxineira que vai morar numa vila operária, que, inclusive, vai ser funcionária da casa da Larissa Manoela, da personagem da Larissa Manoela. Essa personagem caberia a Helga Nemetik, mas com todos esses atrasos das gravações e toda essa modificação que o elenco sofreu, que a gente já falou aqui, da debandada dos atores, saiu a Helga, entrou a Gabi Amarantes pra fazer a personagem Emília, que é uma faxineira que vai se descobrir depois, vai se transformar numa cantora de sucesso das rádios brasileiras naquela época da década de 20. E aí, o que acontece? Alguns atores, na sua rodinha de WhatsApp, estão torcendo o nariz por conta dessa participação da Gabi, dizendo que ela não é atriz. E que tirou o papel de uma pessoa que já é do meio. Então, uma confusão, uma polêmica. O zum, zum, já tá rolando aí com o nome da Gabi Amarantes. Agora, será que ela vai ter a mesma sorte que a Ivete teve, que o Fábio Júnior teve, que o Fiuk teve, que eram cantores e viraram atores? O que vocês acham? É, não é só sorte, né? Talento, ó. Tem o Justin Timberlake, que ele era um grandissíssimo cantor e quando ele entrou em Hollywood, todo mundo falou pra ele, meu, para, você vai queimar o seu filme. Queimou nada, tá arrebentando como ator também. Grazi Massafera, Grazi Massafera foi muito criticada, deu a reviravolta e mostrou, ganhou o prêmio com a Larissa de Verdades Secretas. Então, assim, vai arrasar. O que você acha, Fá? Acredito que ela vai se dar bem. Um beijo! E você, que é fã, olha só, Marcelo, fã de futebol, presta atenção, você já pensou morar numa casa que já foi de, de quem? Rei Pelé! Nossa! É, meu filho, o ex-jogador tá se desfazendo de alguns bens e colocou três imóveis à venda. Quer saber os valores? Anota aí, aperta o play. Eu quero saber, eu acho. Vamos ver se dá. Eu vou pegar um pra nós, amor. Se der, né? Põe, põe na tela. Bora ver que eu tô curioso. Será que tá caro? Pelé coloca bens à venda. Já pensou morar em Pernambuco, em uma cobertura duplex de frente pro mar? Ah, esta casa fica ainda mais valiosa quando você sabe que seu vendedor é ninguém menos que Pelé. Segundo informações do Jornal Extra, o imóvel, que está anunciado desde o início do ano, tem 315 metros quadrados, quatro quartos, todos suítes, tá? Banheiro social, varanda, terraço com deck e piscina. Para adquiri-lo, você deverá desembolsar 2 milhões e meio de reais. Bom, mas se a localização não te interessou muito, você poderá morar em um imóvel do craque em Santos. Brincadeiras à parte, o ex-jogador também possui dois flats em um condomínio no litoral paulista que custa 900 mil reais cada. Se ele vender tudo, poderá embolsar quase 5 milhões de reais, amigos. É, olha aí o Pelé batendo um bolão no mercado imobiliário. Agora vamos seguir com mais um casamento que não resistiu à pandemia. Oh, que tristeza, gente. Nath Casassola e Sérgio Long se separaram. A ex-BBB falou até em relacionamento tóxico. Vamos entender melhor. Aperta o play. Nathália Casassola está solteira. Após uma crise no casamento, em maio desse ano, a ex-BBB e o empresário Sérgio preferiram não dividir mais o mesmo teto. Nathália optou por esperar o momento certo para anunciar o divórcio e surpreendeu ao declarar que escolheu se separar antes que algo pior acontecesse. A revista Quem, ela declarou. Meu casamento estava virando relacionamento tóxico para os dois. E continuou. Relacionamento tóxico ninguém precisa suportar. Então decidimos separar. Nada melhor que ter uma vida em paz. A Nathália, linda, mandou um vídeo exclusivo para a gente que a gente vai te mostrar daqui a pouquinho. Já, já? Já, já. Agora a gente vai revelar, então, o segundo número de quem é a celebridade. Vamos lá. Vamos, diretor. Pode passar o segundo número que eu estou curioso. Número... Seis. Muito bem. Eu gosto de adivinhar. Vamos colocar no quebra-cabele. Seis vai ajudar, hein? Eu não vou falar quem é, mas eu já sei. Eu só vou... Olha... Não fala, não. O risqué é o topo que a gente falou dele, tá? Agora é o seguinte. A gente vai mostrar o vídeo que a Nath mandou com exclusividade para a gente aqui para o TV Fama. Obrigada, Nath. Ela falou um pouquinho sobre a separação. Bora, aperta o play. Bora ver. Oi, tudo bem? TV Fama, boa noite. Quero agradecer a todo o carinho de vocês. Um beijo, Flavinha. E tá dando a notícia em todos os lugares, né, sobre a minha separação. Sim. E o recado que eu dou a todo mundo, tanto homem, tanto mulher, é que relação tóxica troque de pessoa. Porque isso não faz bem para a tua saúde, não faz bem para o psicológico. E hoje em dia a gente não precisa ficar mais aturando isso, tá bom? Um grande beijo. Quero falar para todo mundo que eu estou muito, muito bem e que verão 2022 que me aguardem. Obrigada, Nath. É isso mesmo. Todo mundo tem que ser feliz. Ser feliz é o melhor, é o ideal. Muito bem. Boa, meu amor. Muito bem. Ó, Nelson Rubens tem um recadinho para a gente agora. Vamos ver. Nelson. Bora, Nelson. Ok, ok, ok. Flávia, ok, ok. Marcelo, deixa eu dar uma ótima notícia agora. Parabéns, Sidney Oliveira. Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro está em festa. Inaugurou, hoje está sendo inaugurado, agora você está vendo, cortando a fita simbólica. Primeira loja, primeira loja da Rede Ultra Farma. Parabéns para todos que estão lá. Muita gente já foi hoje conhecer a primeira Ultra Farma no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, Icaraí. Olha o endereço, Rua Paulo Gustavo, Rua Paulo Gustavo, número 29. É, o nome da rua agora, Paulo Gustavo 29. A loja recebeu muita gente se cumprimentando, comemorando essa grande festa hoje no bairro de Icaraí, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Niterói. Parabéns, você vai comprar medicamentos muito mais baratos, né? E com aquela qualidade da linha Sidney Oliveira. Anota o endereço, eu quero conhecer, eu vou para lá, vou para o Rio, para Niterói, Rua. Ator Paulo Coelho, número 29. Paulo Gustavo. Icaraí. Paulo Gustavo. Bomba, agora bomba. Ela está solteira, a estrela da novela, da novela global. Quem está solteira? Ela? A Mariana Chimenez, Marcelo. Ah, que susto. A Mariana Chimenez está solteira, separou do namorado, né? Ela já tem vários namorados, tem marido, essa coisa, mas ela estava em uma relação desde o ano passado com o Vitor Collor, que é filho do Pedro Collor, com a mãe dele, muito linda, né? Tereza Collor, mas não deu certo, quer dizer, deu certo, mas não deu, essa pandemia toda. Na verdade, Flávia, a Mariana Chimenez, 40 anos, o Vitor tem 33, ela quer agora constituir, como se diz, uma família. Ela quer engravidar, quer ter um filho, né? Está linda. A Mariana Chimenez, ontem ficaram zoando você, viu? Trollando você, Mariana Chimenez, lá no cantão mascarado da Ivete Sangalo, falando que você está a cara, os olhos do Tiago Leiper. Mas você é muito mais bonita do que o Tiago, Mariana Chimenez. Então, está aí, a gente, ela, eu não sei não. E o céu tão belo, que é o imperador Dom Pedro II, já se pegaram na novela. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, já rolou o beijo do imperador Dom Pedro II com a amante, que é a Mariana Chimenez, a Condessa de Barral. Eu aumento, mas não invento. Muito obrigado, Nelson. Olha, o Nelson já veio com notícia boa, já veio com bomba, já veio com tudo. Já veio com bomba, hoje ele está recheado. Obrigado, Nelson. Já que a pouquinho tem muito mais, gente. Chegou a hora de revelar quem é a celebridade. Eu já sei quem é, Mariana. Pode abrir, diretor. Pode abrir, eu tenho certeza absoluta. Olha só, é ele, claro, nosso Rodrigo Lombardi. Opa, como assim, nosso? Você que acertou, parabéns. O primeiro que acertou, levou para casa o prêmio. É muito legal esse jogo, eu acho muito divertido, eu adoro. Vamos chamar ele para vir com a gente? Bora. Nelson Rubens, está por aí? Aê, aquele eu vou é para Niterói, Rua, Paulo Coelho, 29. Está aí, Gustavo, Nelson Rubens. Olha, é que confunde, meu, Paulo, mas é Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo, Nelson Rubens. Eu falei para você, eu falei, é Paulo Gustavo, Paulo Gustavo, Paulo Gustavo, Paulo Gustavo. Ah, ele errou para ver se eu estava esperta. É, 29. Não erra, não. Não erra, não. Agora vai acertar, exatamente. Está linda a loja, é verdade. Muito bem, Nelson. Um beijo para todos. Nelson, sempre um prazer estar aqui ao seu lado, mesmo que assim, virtualmente, que você está aí em cima. Muitas bombas para amanhã. Até amanhã. Obrigada pela companhia, pela audiência. Um beijo do TV Fama para você, uma boa noite. Uma celada toda animada, mandando tweet para todo lugar. Boa noite, Nelson. Dá um beijo, amor, rápido. Um beijo do TV Fama para você, um beijo do TV Fama para você, um beijo do TV Fama para